Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Lília e seja muito bem-vindo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu adoro gravar para vocês, adoro assistir. Espero que vocês também gostem desse tipo de conteúdo, que é comprinhas. Então eu fiz algumas comprinhas e vim compartilhar com vocês. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom pessoal, eu vou começar pelos cosméticos, tá bom? A primeira compra foi essa daqui. Comprei no Boticário. É um kit duplo cleanzinho, é kit duplo limpeza. Limpa, purifica e renova. Ele é do Boticário. Olha, aí aqui atrás tem todo o passo a passo, né? De como fazer. E aí, olha, tá fechadinho. Deixei para abrir com vocês. Eu tenho gostado bastante de fazer, né? O meu... A minha rotina de limpeza, de cuidados com a pele, que eu acho que é muito importante. Aí ele vem nessa caixinha aqui. Aí aqui do lado, ó, tem toda a linha, né? Tem os produtos aqui, ó. Alguns desses aqui eu já tenho, já mostrei para vocês. Então, o primeiro é esse aqui, ó. É um ácido glicólico. É uma geleia concentrada de limpeza facial. É da linha Botica, tá? Renova, mas limpa. É gelatina concentrada de limpeza facial. Tem 150 gramas, tá? E é tecnologia suíça, tá? Deixa eu abrir aqui para poder sentir o cheirinho. Ah, ele tá lacradinho. Pera aí. Ó, tá até lacrado, né? Para proteger o produto, de evitar que ele vaze, né? Ele tem um cheirinho bem gostosinho. Olha, eu não consigo... Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar esse papel. Ah, consegui. Vamos fechar. Ó. Vou colocar bem de perto para vocês verem. Ele é bem consistente, ó. É bem uma geleinha mesmo. Dá para vocês verem? E tem um cheirinho bem gostosinho, bem agradável. E nós vamos testar, tá bom, pessoal? Eu quero reunir todos esses produtos que eu comprei para poder fazer um teste junto com vocês, né? Poder experimentar e conhecer juntinho com vocês, tá bom? Eu não esqueci. E esse daqui é uma vitamina E, óleo de limpeza facial, limpa e purifica. Ela tem 100ml, também tecnologia suíça. E aqui tem todo o procedimento, né? Como usar, também. Aqui ele vem travadinho, ó. Aí torce para o lado. Vamos ver. Eu quero ver como é a textura dele. Ah, ele... Esse daqui... Ele é bem... É... Bem fininho. É um óleo mesmo, ó. Nossa. Tem um cheirinho bem levezinho, ó. Bem leve mesmo. E esse daqui, então, é... Eu venho fazer um vídeo para... Juntinho com vocês, tá? Para a gente aprender a usar junto. O próximo é esse daqui. É um Balm Iluminador para Mãos e Corpo. É... Ele é da L'Occitane. Eu já havia comprado um desse daqui. Eu gostei bastante dele. E eu resolvi comprar novamente. Eu já usei. Gente, ele é maravilhoso. Ele é muito gostoso, esse... Esse creme. Esse hidratante. E ele tem glitter. Uns glitter bem pequenininhos. Então... Deixa eu ver se dá para ver. Mas ele... É... Como aqui na embalagem, aqui, ó. Ele dá um brilho bem leve. Na pele. E é maravilhoso. Esse daqui tem 30 ml, tá? E é da L'Occitane. O próximo é esse aqui também. Da... Do Boticário. Ele é da linha Make B. É um Balm Microtint. É feito micropigmentação labial. E... Hidratação profunda. Eu queria muito esse daqui. E tem... É... Esse daqui eu comprei o rosinha. Mas tem o roxinho também. Que eu queria bastante. Mas esgotou. E ainda não chegou. E olha que legal. Olha que embalagem linda dele. É maravilhosa essa embalagem. Aí você aperta aqui, ó. E ele abre. Olha só que coisa mais rica. Ó. Aí ele fica assim. Você vai, aperta. Ele trava. E aqui, ó. Ó. Eu já usei. Claro. Que eu não me aguentei. E pra usar junto com esse daqui. Eu comprei esse daqui, ó. Que é um Aqua Tint. Um batom líquido. É... É um Lip Tint, sabe? É... E ele tem 5ml. Aí... Olha. Ele é assim, ó. Vem nessa embalagem aqui. Que eu achei muito fofinha. Olha. Aí eu passo ele, né? Deu uns pinguinhas. E depois, eu venho com o hidratante. Que fica muito lindo. E esse daqui é bem pigmentado mesmo, pessoal. É muito legal. Vocês irão gostar. Eu tenho gostado bastante. Uso muito mesmo, ó. Bom. O próximo é esse hidratante aqui da Victoria's Secret. Que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito desse rosinha. E do roxinho. É maravilhoso. E deixa um perfume... Nossa, que é uma delícia. Ah! E eu gosto muito, muito, muito. Esse daqui tem 250ml, tá? O nome dele é... Esse... Aqui. Deixa eu ver. Se dá pra... Tá dando reflexo, né? Mas eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês. É esse... Eu não vou me arriscar ler porque eu não sei falar inglês, né? Então, não vou pagar esse mico. Mas... Só comprem. É muito gostosinho. E agora, pessoal? O que que aconteceu? Eu... Eu estava com muita dificuldade pra poder ler, né? E fui fazer um exame de vista e tive que usar óculos. E eu comprei esse daqui. Escolhi um da Vogue. E ele vem nessa case aqui, ó. Bonitinha. Olha. Eu escolhi um modelo gatinho. Aí, ele vem com... Aqui. Ela é toda, né? De... Reluciar de aqui dentro, de plush. Vem com esse lencinho. Aqui tá a logomarca da Vogue, né? E o meu escolhido foi esse daqui. Olha. Eu achei ele muito bonitinho. Aí, aqui tem o nome, né? Da Vogue. E eu achei ele muito fofo. Olha só. Como o meu rosto é muito pequeno, a minha intenção era comprar outro tipo de óculos. Eu queria um estilo... Um da Ray-Ban, né? Estilo aviador. Mas ele ficou muito grande no meu rosto. Bem desproporcional. Aí, eu experimentei esse daqui e um outro da Ray-Ban. Mais retinho, né? Mais retangular. Que também ficou muito bonitinho. E eu fiquei em dúvida. Mas esse daqui foi o meu escolhido. Então, vamos pra próxima. Agora, nós vamos pras roupas, tá? Pessoal, esse vídeo, eu vou ter que dividir ele em umas cinco partes, tá? Então, hoje eu trouxe um pouco. E depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não sei em quantas partes eu vou ter que dividir esse vídeo. Porque acumulou muitas comprinhas e tem muita coisa bonita, muita coisa legal. E eu quero dividir tudinho com vocês. E como eu fiquei um bom tempo sem gravar, né? Então, foi acumulando tudo. Então, vamos começar pelas roupas. Vamos para as roupas, né? Essas roupas eu comprei aqui na minha cidade, né? Onde eu estou morando. Olha, foi essa blusinha aqui. Ela é um cropped, mas não é um cropped que fica de barriga de fora. Fica bem bonitinho, fica no rumo do umbigo. Então, eu gostei bastante. Dá para usar com sutiã. É um tecido bem gostosinho, um tecido que não amassa, sabe? Então, achei ela bem legal. O preço dela também foi muito bom. Ela é R$139,90 e ela estava com 50% de desconto. Olha, eu achei muito fofa. E ela é forrada, olha. Ela é forradinha. É muito fresquinha. E eu gostei muito, muito, muito. Comprei também uma saia. Estava muito querendo uma saia pliçada, mas eu não encontrei aqui. Todas que eu encontrei, mas todas que eu encontrei, estava num valor muito alto. Na faixa de R$490,00, R$400,00. Então, eu me neguei a pagar esse valor. E comprei essa aqui, olha, com esses pliçadinhos, né? Bem pequenininho. Ela é um azul marinho, aí para vocês parece que está saindo um preto, né? Aí, agora deu para ver. E ela pega pouco para baixo do joelho. Olha, ela tem um tecido bem fluido, bem gostoso. Ela é forrada. E eu achei ela bem bonitinha. E essa saia, eu paguei R$59,00 nela. Olha só. E ela, achei ela muito gracinha. Não resisti. A próxima peça é essa bermuda. Olha só. Mesmo sendo inverno, né? Aqui na minha cidade está muito calor, muito calor mesmo. Tem feito 33 graus. Então, está impossível ficar usando calça. Aí, eu comprei essa bermuda. Ela é mais soltinha, né? E, olha, atrás ela é assim. Ela é dessa marca aqui, K2B. E ela é uma bermuda de cintura alta. E tem esses Destroit aqui, né? Bem de levezinho. E a minha é no número 40. É um jeans bem gostosinho. E aqui na barra, ela tem essa barra viradinha aqui, costurada e desfiadinha. Agora, nós vamos para os sapatos, tá bom? Os sapatos que eu trouxe hoje foram da Luz da Lua, que é uma marca que eu sou apaixonada. Eu acho ela muito linda. Os produtos são lindíssimos. Olha, aí eles vêm nessa sacolinha aqui, ó, acetinada, que já é um luxo, né? E, olha, vem toda protegida. E aqui eu comprei um chinelo. Olha, comprei esse chinelinho aqui, maravilhoso. Olha, com o símbolo, né? Da Luz da Lua, que são dois Ls virados. Aqui do ladinho, ele tem esse detalhe aqui, essa plaquinha dourada. Olha só. Lindíssimo. Ele é assim. É um chinelinho. Maravilhoso. Já calcei bastante. Estou apaixonada com ele. Deixa o pé super delicadinho, super bonitinho. Olha, que fofo, gente. Quando eu vi ele, eu não resisti e tive que trazer para casa. Porque eu sou assim, quando eu gosto, eu faço assim, Ah, mãe, eu venho e busco. Quando eu volto, já acabou. Então, falei, vou levar logo, porque eu sei que vai acabar E eu vou ficar sem ele. Eu estava querendo bastante com um chinelinho desse Já faz há algum tempo. E não encontrava, né? Quando encontrava, estava muito caro. Aí, dessa vez, eu achei esse. Falei, não, vou levar. O outro que eu comprei também, um sapato da Luz da Lua, né? E é maravilhoso. Eu fiquei encantada que é esse aqui. Gente, olha só que luxo desse sapatinho. Olha, aqui ele é de madeira. Está vendo? É um show à parte esse sapato. Eu calcei ele com... Vesti uma calça jeans e uma camisa. E coloquei um colar alongado. E ficou tão lindo, tão lindo. Olha só. Ele é maravilhoso. Super macio. Bem gostoso. Olha, maravilhoso. Gente, a Luz da Lua está arrasando. Lindo, lindo, lindo. Eu estou encantada com ele. Bom, e a última comprinha, também da Luz da Lua, é uma bolsa. Linda, maravilhosa. Fiquei encantada com ela. Olha só. Ela é uma inspiração, né? Da Louis Vuitton. Olha só que linda. Ela é assim. Ó, tem essa dobra aqui. A alça dela. Ela tem só essa alça, né? Para você usar ou transversal. Pode usar ela como baguete, né? Em cortar a alça. Ou lateral. Ó, está até com a etiquetinha aqui ainda. O valor, 899 reais. Aí, aqui vem o manual, né? De cuidados. Com a sua peça. O zíper dela, olha. É com o símbolo, né? Da Luz da Lua. Ela é de couro. E por dentro, ela é assim. Olha, ela tem três repartição. Olha. É um... É um marronzinho, né? Aí, aqui. Olha. Tem um bolso de fora, né? Aqui o símbolo da Luz da Lua. Um bolso de fora. Tem esse daqui. Ó. No do meio, tem esse bolsinho aqui. Tem um bolso aqui. E tem esse bolso pequenininho aqui. E ele vem com um espelhinho. Olha só. Com o símbolo. Aqui atrás, escrito Luz da Lua. Né? Muito fofo. Esse bolso. E aqui. Olha. E ela é maravilhosa. Eu queria muito uma bolsa nesse estilo. Linda, linda, perfeita. Já usei. Ela também, tá? E eu coloquei a etiqueta aqui novamente só pra poder mostrar pra vocês, né? Usei ela algumas vezes já. E... É linda, maravilhosa. Cabe bastante coisa. Deixa a bolsa... A bolsa fica muito bem organizada. Por causa das divisões, né? Então, é linda, maravilhosa. E eu usei ela... Com esse chinelinho aqui. E ficou muito fofo. Olha só. Ficou uma gracinha. Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de compartilhar com vocês as coisas que eu compro. As peças, produtos que eu compro. Espero que vocês também gostem desse tipo de conteúdo, né? Comente aqui abaixo qual o item que vocês mais gostaram. Me indique algum item aqui. Me siga também nas outras redes sociais. No Instagram, eu sou arroba Lilian.Ribeiro com dois os no final. No Facebook, eu sou Lilian Ribeiro. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ah, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não inscrito. Tchau.